Para com isso, Alaya! Não, Alaya! Não tem como falar, gata. Não tem como falar. Sim, gente, eu já assisti tudo, tá? Já assisti os três últimos episódios. Se você perdeu a review até o quinto episódio, você clica aqui pra assistir. E eu vou fazer uma review completíssima dos três últimos episódios. Mas hoje eu preciso... Conta! Rever cenas do último episódio com vocês, galera! Não tem condição! Não tem condição! Quando foram fazer o roteiro, não sei o que eles pensaram... Como que a gente faz? Fala sapatão, não querer mais viver. O que é que faz? I can't fucking do this. Então pra gente começar logo esse vídeo, você não esquece de me seguir nas redes sociais aqui embaixo, Instagram, TikTok e Twitter. E lembra também de virar membro, que a gente tem lives exclusivas rolando pra membros. Então se você ainda não é membro, existem dois planos pra você ser membro e poder participar dessas lives exclusivas chocando Until Dawn. Until Dawn! Então vira membro, me segue e bora começar isso aqui. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos sofrer em posição fetal, revendo cenas do último episódio de Operação Lioness. Se você ainda não viu Operação Lioness, você tá sendo errado. Você tá vivendo errado nesse mundo. Não tenho como ficar do teu lado. Porque se eu sofri, e um monte de bagunceiro sofreu, e você tá se abstendo desse sofrimento, não pode. Todo mundo tem que sofrer junto. Operação Lioness tá disponível na Paramount, tá? Não é publi, é sofrimento mesmo. Vim aqui pra sofrer. Não é publi, não. Eu super aconselho vocês a assinarem a Paramount. Eu assinei dentro do Prime Video, porque você vai querer ficar revendo os últimos episódios. Exatamente o que eu vou fazer agora. Rever o último episódio com vocês. Não todo, mas trechozinho específico. Então já comece se inscrevendo, deixa like, ativa sininho, porque nós vamos ter ainda muito vídeo de Operação Lioness, porque sou uma grande cadela. Sou uma grande cadelinha. Dá até um arrepio, cê é louco. Vamos começar reagindo com a cena dela chegando no casamento, que foi o momento que ela assinou ao testamento de óbito do futuro marido da Laia. Ninguém mandou ele ser escroto. Ele acha que nem ia morrer, mas depois dessa cena, ele pediu. Ele pediu. Tem aqui ela chegando, o Toretto abrindo a porta. Esse cara aqui não é o Toretto, é o Toretto. Erza. Nome de corno, né? Vai lá, corno. Sim. O que tu não viu, o Chororô que tava lá dentro do apartamento... O Chororô que tava dentro do apartamento em Nova York. Olha, loucura, loucura. Tá pegando fogo, bicho! Aí eu fiz uma análise, que eu acho que ele tá tão frustrado por ter sido corno, e ele é tão machista, que ele achou que no momento que ele descobriu que ela é fuzileira, ele ia dar conta do recado, porque ele é homem, né? Porque homens vivem menos. Você acha que homem pensa? Exatamente. Aí ele é machista pra caramba, a pessoa... o que uma mulher magrinha assim... uma mulher vai fazer comigo? Eu vou lá defender minha honra, vou lá cagar a menina de pau. Desça daí, seu forno... E ele deu bye-bye pra vida. Tadinha! Tadinha, que barra! Oh, que pena, Ersan! Que peninha! É pro diabo que os carrega. É, muito choro. Meu bem, ó, aí uma falha. Não conhece ela pra chorar assim por ela, porque ele não entende que essa pató é emocionada. Transou uma vez, já se apaixonou, a ponto de querer comprometer uma missão inteira da CIA, entendeu? Porque tá apaixonada pela mulher. Não precisa de muito. Elas se apaixonaram. Foi uma noite. Um rolezinho. Já chorou depois do negócio. É óbvio que ela vai tá atolada. Tem da sapatão, né, mano? Por isso que a gente casa no segundo encontro. Porque a gente é exatamente assim. Hum, não sabia? Então agora você tá sabendo. Então, não é minha culpa, Ersan, se tu não conhece o meio sapatão. Mas é exatamente isso. Não precisa conhecer muito pra tá chorando pela menina. Já tô apaixonada. Por que eu choro? Porque... Ó, essa resposta foi boa. Hum, persuasiva. Ela é óbvia. Ele não acreditou. Ela já tá preparada. Aqui, Tutu, já assinou a morte. Ersan, ele tava assim, ele tava chegando perto da morte. Ele tava chegando na beirada do precipício. Nesse momento, ele se jogou. Ele se jogou sem paraquedas. Eu fico muito triste, cara. Tinha medo. Entendeu? Acho que antes desse tapa, ela ainda tava pensando assim, talvez eu te deixar vivo no final do rolê. Mas depois dessa, querido, tu se f***u. Mas tu se f***u muito. Ela achou é pouco. É verdade. Adeus. Ó. Ela avisou. Ela avisou e tu não acreditou. Ela destraza o Toretto. Agora é uma resposta muito boa, tá? Aqui ela também cagou, né? Porque daí ela falou isso. Ela meio que já entregou que ela não faz parte da cultura deles, né? Que ela é mais levadinha. Ela, inclusive, comprovou aqui a brasileirada dela, né? O ladinho brasileiro de ser. Qual que é, hein? O personagem dela nem é brasileiro. É só a atriz mesmo. Mas pra mim, ele confirmou uma lemolência brasileira. E a língua é igual um chicote. Querido, tu acha que tu vai falar comigo e eu não vou responder nada? Ô, meu bem. Ela avisou, né? Ela disse é melhor trazer os de segurança junto porque eu vou arrastar essa bunda magrela pelo chão. O mundo. E aí ele vai começar a ficar desconfiado. Aí foi um pouco de cagada, né? Mas tudo bem. No final das contas ele ia morrer mesmo. Mas, né? Ela ficou emocionada. Quase comprometeu a missão antes da hora porque ela não ia perder a oportunidade de dar esse shade no corno, né? Eu acho que eu faria o mesmo, talvez, pior. Talvez eu ia fazer pior. Já que a gente tá vivendo uma tortura, vou torturar também. Aí ela fala do pai. O pai vai tá. Aí, aí, aí. O pai. Ele vem, bicha. Ai, Jesus. Olha a merda. Agora. Agora vai ter um papo que daí a gente começa a se questionar. Será que o pai dela realmente é quem a Cia de ser? Ou será que a Cia só quer matar ele? Que é muito provável porque os Estados Unidos é campeão em fazer isso. De querer matar pessoas pra melhorar preços dentro do país. Tipo, eu quero diminuir o preço do petróleo. Eu quero que o Estados Unidos vai ficar mais rico com o negócio do preço do petróleo. Então, vamos matar o cara que manja do petróleo. Olá, eu gosto de dinheiro. Estados Unidos faz muito isso. Eu adorei esse shade na série. Aí a gente fica nessa dúvida. Será que o pai dela realmente fez isso? Será que ele realmente é terrorista e financia o terrorismo nos países? Ou será que o pai dela simplesmente negocia petróleo e não paga pau pros Estados Unidos? Aí os Estados Unidos ficam de cara e mandam matar o cara inventando essas conspirações de terrorismo. Fiquei na dúvida. Porém, de qualquer forma, eu mataria o pai dela, o futuro marido dela e também aproveitaria pra matar os irmãos dela. Tá bom. Toda a galera que gostaria de impedir ela de ser quem ela é. Eu já faria isso por esse motivo. Beijinhos. Com gente que não sabe como vai ficar. Beijinhos. Tem respeito. Beijinhos. Só que o foda é que ela não tem muito o que fazer. Nenhuma delas tem muito o que fazer, né? As duas estão presas em dois princípios bem bosta, né? É paradoxo que chama isso aí. A Laia tendo que viver essa vida de mentira por causa de princípios super machistas e horríveis. A Cruz também tendo que seguir uma missão por causa de princípios bastante questionáveis por parte da CIA porque a gente não sabe se o cara realmente negocia negócio de terrorismo ou se é só a história da CIA pra pagar o cara e consiga diminuir o preço do petróleo, né? É complicado. A Cruz, ela está numa situação muito complicada e tudo que ela queria é só ficar com a Laia. Pois é. Olha. Aí. E a Cruz ali pensando p*** que pariu vou ter que matar o véio por causa de uma história. Aí ela falando isso vai acontecer um dia eles vão pegar e aí nem imaginando que esse dia ia ser hoje. P*** que pariu vou ter que matar o véio. eu só espero que ela não seja muito apegada ao pai. Né? Eu espero. Eu quero uma segunda temporada. Eu quero uma segunda temporada. Eu não aceito não ter uma segunda temporada. Tem que ter uma segunda temporada. Tá? é, ele sabe. É, ele sabe. Seu corno. Uhum. Ele sabe. Ele sabe. Ela sabe que ele sabe. Ah, não fala isso que eu choro. Não. Ó, sofrimento. Ó, vi... Surto de desânimo. Ai, pelo amor de Deus não vai chorar, menina. Não chora. Ai, Jesus. Vocês choraram durante todo esse episódio porque eu chorei durante todo esse episódio e acho que vou chorar de novo. Juro, cara. Parece que eles foram lá com a galera da mansão Bly. E aí eles falaram assim, ô, quando vocês lançaram a mansão Bly, a sapatona... Nossa, não queriam mais viver, né? Queriam se jogar no lago pra virar maldição também, né? Eu não suporto mais. Exatamente. Aí eles pensaram, como é que a gente pode fazer pra piorar a situação? Aí eles fizeram um plot pior ainda, véi. Sabe? Um plot mais triste ainda. Que nenhum dos lados tem o que fazer, véi. Porque tu é sapatão. Tu quer só gato, cachorro e planta. E a sua mulher do lado. Sabe? É muito difícil, gente, querer criança. Eu só gosto da minha filhada, cara. Porque o resto de criança também não suporta. Não tem o saco, não. Eu acho que o negócio da gente é bicho e planta. Ah lá, é exatamente isso. Tá no nosso DNA. Tá no sangue, tá no gen. É passado de geração em geração de sapatão. Tadinha, vai ter que casar com o cara ainda. Tem um monte de filho pra ele. Olha, o único motivo sensato aqui pra ter matado o pai dela e o marido dela é esse. De eles não deixarem ela ser sapatão em paz. É verdade. Pra mim é o motivo mais sensato. Só que infelizmente não é o motivo pelo qual a outra matou, né? Porque se tivesse sido esse motivo ela já pegava, já matava os dois, botava ela embaixo do braço e levava pra elas viver numa ilha muito longe na ilha de Lesbos lá na Grécia. Com a fortuna herdada da menina viver feliz pra sempre. Chamar o Toretto pra ser com segurança delas. Na verdade nem precisa, né? Porque com a cruz do lado quem é que precisa de segurança? A menina é o próprio exército sozinha. Ai, essa parte é triste também, né? Ô, que tristeza. Ai, gente, essa parte. Ai, meu Deus, os sorrisos. Ai, para, menina. Ai, esse sorriso! Agora. Ai, meu Deus. Ai, ela tá focada na missão. Se a missão, beija ela. Ah, vem de manhã nada. Ai, vai acontecer tanta coisa até de manhã. Olha isso. Vocês entendem o que é sofrimento pra gente? A menina foi torturada. Tá trabalhando num negócio assim tipo quase uma missão suicida. Pode ser descoberta a qualquer momento e pra ela... Tá tranquilo. Tá suave. Tá... Sem problema. Precisar mandar um míssil na minha cabeça? Manda um míssil na minha cabeça. Agora! Tem que mentir pra mulher que a gente ama. Não poder ficar junto com ela. Isso aqui... Mas não tem nada que supere, entendeu? Vocês acham que a menina sofreu assim em qualquer momento? Gente, a série inteira cruz, ela sofre pra caralho. Desde o primeiro episódio na história dela a menina sofre. Mas depois que ela descobre que ela tá completamente apaixonada pela Laia e ela tem que mentir pra mulher que ela ama isso aqui que é sofrimento, cara. I can't do this. Isso aqui que é sofrimento, cara. Não se compara, velho. A gente não dá, velho. Pede pra gente fazer qualquer coisa mas não pede pra mentir pra mulher que a gente ama. Tá escrito aqui na nossa Bíblia. Bonitinho aqui, ó. Não mentirás para a mulher por quem tu és cabelinha pois teu corpo não suportarás tamanha dor. Já dizia a deusa. Olha ela ali. Ah, meu Deus. Quem chegou? Claro. Já tá dizendo. Eu sei, gata. Todo mundo sabe. Exato. Não adianta nada. Eu me importo. Todos nós aqui nos importamos. Tu viu, gente? Pode ser todo o dinheiro do mundo. Não compra felicidade. A mulher ali, ó. Herdeira multitrilionária. Vai ter o casamento que muita gente sonha. Que nem imaginam sonhar de tão luxuoso que é. Mas isso não compra felicidade. Tudo que a gente quer é estar do lado do que a gente ama. E quando a gente fala assim Ah, só em filme mesmo. Não é. Na vida real. Por isso que eu fiz aquele vídeo plot sáficos que a gente sabe que aconteceriam na vida real. Se você não viu esse vídeo, inclusive, clica aqui para assistir que é maravilhoso. Porque a gente sabe que se uma sapatona se apaixona por outra no meio de uma missão, a gente sabe que é muito possível isso acontecer e ela comprometer a missão por causa disso. Sabe aqueles plot hétero que a gente pensa só em filme mesmo? Então, no meio do sapatão não tem isso. Com certeza iria acontecer na vida real. Isso é um fato. Ah, não. É essa parte que doeu. Ó, botar e deitar assim. Eu sei! Não, tem segunda temporada. Vai ter a segunda temporada. Vai ter de novo. Vai ter. É, ela tentando focar na missão. Mas é que deitar no peitinho é uma coisa boa da vida, né? Eu sei. Ai, ai, ai. Tô sofrendo. Porque tu não vê ela metendo a porrada. Ih, pegou pesado. Pesado. Entregando a missão por puro amor. Ai, ai. Putz, cara. Para com isso, Alaya. Não, Alaya. Não tem como falar, gata. Não tem como falar. Putz, que pariu. Eita, putz, que pariu. Putz, deu. O Ersan puto. Porque deve estar sabendo que ela está no quarto com a outra. Eee, meu Deus. Ai, gente. Claro que quer. Exato. Claro que é, gata. Tu vai casar amanhã. A menina está trabalhando para si. Ela vai matar teu pai daqui dois minutos. Sério, eu tô passando mal. Vocês entendem que eu já assisti isso várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Foi várias vezes. E eu tenho o mesmo surto toda vez. E eu ainda vou trazer review do episódio 6, 7 e 8 para vocês. Eu não sei como é que eu vou fazer e que estado que eu vou estar para fazer isso. Gente, pelo amor de Deus. A gente podia, inclusive, fazer uma lista das sapatonas mais fortes que a gente já conheceu. Porque, assim, vamos combinar que a cruz ela é muito forte para ter passado por tudo isso. E não ter largado tudo. Porque eu já teria largado faz muito tempo. Entendeu? Eu achei muito forte também. Aí a gente tem na mansão Bly também que a menina teve que ver a sua amada amaldiçoada no fundo do rio e teve que seguir a vida. Então a gente podia até fazer uma lista das sapatonas mais mais fortes mas também mais fodidas da cabeça. Porque como é que se segue a vida com esses plot, né, cara? Olha, difícil. Você conhece a Esther numa missão da Cia? Eu tô pouco me fodendo pra Cia. Eu não ia fazer mais nada. Mas pode me prender. Mas eu ia dizer eu amo essa mulher e não quero mais fazer nada disso aqui. Vocês acham que eu não ia me jogar nos braços dela e tentar escapar? As duas iam virar duas fugitivas da Cia? Com certeza. Então pra mim a cruz é muito guerreira. Ela é muito guerreira. Vocês viram a cena, cara? Entendeu? A menina com a boca ali na boca dela dizendo então me diz que você não quer isso. É óbvio que ela quer, Laia. Quem é que não ia querer? Que dor. Meu Deus. E se você gostou desse vídeo e tá sofrendo igual a eu abraça o seu livrinho da Reliquiô com a sua Bíblia Sagrada e a gente se vê no próximo vídeo. Vai ter mais vídeos de operação ainda nessa semana. Então você deixa esse sininho ativado e vem aqui no canal todos os dias, beleza? Um beijo bem grande e a gente se vê no próximo vídeo. E bye bye. Oi. Pate-se o braço. Bye bye. Pate-se o braço.